O projeto, um projeto de morrinhos na região sul do estado chama a atenção pela ideia de preparar galinha, de fazer com que as galinhas, ah é, fazer galinha ser feliz? Galinha triste, então eles estão trabalhando pra galinha ficar feliz, é isso? Gente, eu pensei que era preparar galinha na panela, não gente, a galinha lá no galinheiro elas vão ficar felizes, o resultado tem sido satisfatório, menos estresse, volta mais galinha feliz, elas vão ter menos estresse, né, e os ovos saem coloridos, olha, entenda essa história na reportagem do Leonardo Gonçalves. É no Instituto Federal Goiano, Campos Morrinhos, que o projeto é desenvolvido. A Rogéria trabalha há quase 20 anos na instituição e sempre via as galinhas de postura presas 24 horas por dia, e essa situação deixou a pesquisadora incomodada. Ela encabeçou um estudo com o objetivo de promover a liberdade das aves, juntamente com o melhor rendimento de ovos. Quando cheguei aqui, em 2006, no IEF Goiano, Campos Morrinhos, era gaiolas, né, era aquela sistema de bateria como se fosse industrial mesmo, as poedeiras. E a gente vê quando você começa a conviver com os animais e começa ali no dia a dia ver o sofrimento das aves, né, são aves que não podia bater suas asas, não tinha espaço, tinha alto índice de canibalismo, tinha problemas seríssimos com os pezinhos delas, então era praticamente visava o quê? Lucro, lucro. Independente se ela estava bem ou não. E aí eu fui vendo aquilo, eu pensei, não, eu tenho que fazer alguma coisa para o bem-estar animal. As galinhas poedeiras foram testadas em ambientes que evitassem ao máximo o estresse da ave. A pesquisadora chegou à conclusão de que as galinhas precisam ser criadas fora das gaiolas. Durante o dia, elas precisam ficar na área externa. As galinhas necessitam do contato com a terra e também têm acesso aos puleiros e ninhos. Já a alimentação não fica apenas na ração, o complemento com vegetais, como verduras, também colaboram com a produção de ovos. A melhor coloração de gema dessas quatro olerículas testadas foi a abóbora e depois o repolho. Foi para nosso espanto, porque o repolho é branco, não foi testado o repolho roxo. E foi o que deu a melhor coloração de gema, foi a abóbora e o repolho. O ano passado, a Rogéria iniciou um novo estudo com outra linhagem de galinhas, a GLC Ave Fran, que bota ovos coloridos. Foi a partir daí que a pesquisadora começou a levar esse projeto para pequenos produtores e também para a agricultura familiar. O objetivo é apresentar um novo método de criação que seja lucrável. A pesquisadora garante que é possível implantar o projeto Galinha Feliz em qualquer propriedade. Estamos aqui para servir mesmo o pessoal da agricultura familiar ou qualquer pessoa que queira implantar o seu projeto na sua propriedade, ter uma renda a mais, pode nos procurar sim.